Galerinha mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Nakama O vídeo de hoje, vão provavelmente me xingar Talvez um ou outro ainda apoie, mas vamos lá, vamos ver o que que dá É a questão da sinceridade contra os preconceitos Muito bem, o que que acontece? Hoje em dia, as pessoas parecem que estão esquecendo Que para se ter liberdade, também tem que se dar liberdade Para se ter respeito, além de ter que se portar de forma respeitosa Com atitudes respeitosas, respeitar a si próprio Também tem que se dar o respeito que quer se receber A questão é a seguinte Parece que só existe um lado certo Parece que o negócio da opressão virou moda Você tem uma opinião que é diferente do conceito de uma boa parte Não vou dizer maioria, mas você tem uma opinião diferente de uma boa parte Então você já é um opressor Você tem que mudar a sua opinião Porque você é um opressor e você não pode ter aquela opinião Vou falar um exemplo bem claro Que é a questão da obesidade Você por algum motivo, seja lá qual motivo for Não sente atração por pessoas gordas Não gosta de gordinhos Você tem esse direito Afinal, a cabeça é tua, a mente é sua, o gosto é seu Você tem todo esse direito de não gostar De não achar atraente Mas se você fala isso Você se torna uma péssima pessoa Você se torna uma pessoa horrorosa, horrível E você tem que mudar essa sua mentalidade Para você ser aceito no convívio social Porque é um absurdo impor esse padrão de beleza Que mulher tem que ser magrinha Que homem tem que ser bombadão Que é o padrão de beleza que a sociedade impõe Mas porra, foda-se quem é a sociedade Eu já falei isso em outros vídeos e tal E isso também vale para tudo Para tudo Você pode ter uma opinião de merda Pode ser a pior opinião do mundo Mas você tem todo o direito de ter aquela opinião Agora, as pessoas que se dizem oprimidas pelos opressores Não aceitam que você tenha opinião diferente da delas Isso fica muito claro na questão da política Na direita contra a esquerda A esquerda tem uma opinião Se você tem uma opinião de direita Você tem que mudar a sua opinião Você respeita, você aceita a opinião da esquerda Mas a esquerda não aceita debater Não aceita ter um debate saudável Um debate educado Com você que é da direita Porque você Só para ser da direita Você já é opressor Você já é da elite E ser rico Se tornou um crime Você não pode Nascer numa família rica Você não pode estudar Se matar de estudar Se matar de trabalhar Ficar rico Porque se ficar rico Você já é quase um criminoso aqui no Brasil Você já vai ter várias coisas contra você Só porque você é rico E isso é uma coisa que não faz sentido Não tem lógica Assim como a política Se você não gosta, por exemplo, do PT Você não automaticamente vai gostar do PSDB Você também pode odiar o PSDB Tanto quanto você odeia o PT Uma coisa não influencia na outra Você pode gostar de um determinado político Por exemplo, você pode gostar do Tiririca Que eu não sei nem de que partido que o Tiririca é Mas você Se gostar dele Você é obrigado a gostar do partido dele É obrigado a gostar de todas as coligações do partido dele E você vai ser totalmente oposição Aos outros partidos que não fazem coligação com o partido dele É assim que o Brasil funciona Como se fosse um time de futebol Por isso é um país de futebol Por isso não dá certo Você escolhe um lado Você tem que odiar o outro Você tem uma característica Que um lado prega Então você tem que ser daquele lado Você não pode gostar de uma característica do PT E uma característica do PSDB Você não pode gostar de um projeto de governo do PT E um projeto de governo do PSDB Você tem que gostar de um ou de outro E não é assim que funciona As pessoas tem que colocar dentro da cabeça Que não é assim que funciona Isso pra tudo Pra tudo Não tô falando só da política Tô falando do convívio social Você tem o seu gosto Tem as suas opiniões E tem o direito de ter É igual Eu não lembro qual Grande pensador Poeta Sei lá Falou uma frase Eu posso não concordar com a tua opinião Mas eu vou lutar Com todas as forças que eu tenho Para que você tenha o direito De ter aquela opinião que você tem E é assim que tem que ser Isso é que se chama respeito Tá? As pessoas tem que aprender O que é significado das palavras Definição das palavras E parece que as pessoas esqueceram isso Então eu quis fazer esse vídeo Pra deixar esse recado aí Pra geral Beleza? Paz pra todos Fui!